Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Pessoal, estamos aqui no bairro do Recife Antigo e vou mostrar alguns pontos aqui do bairro do Recife. Começando aqui pela Torre Malakoff. A Torre Malakoff foi erguida em 1855 para abrigar um observatório de astronomia. Seu nome homenageia a resistência dos russos durante a Guerra da Crimeia entre os anos de 1853 e 1856. Um pouco mais da torre aí. Bem aqui do lado da torre temos aqui o antigo Moinho Recife. E aqui embaixo, esse prédio amarelo, funciona a capitania dos portos do Recife. Aqui na frente temos a Praça do Racinal. E agora mais um pouquinho da história da Torre Malakoff, nessa placa aí. Essa placa aí fica bem na entrada da torre. Um pouco mais da Torre Malakoff. E durante uma escavação de fibra ótica para a colocação aqui no Porto Digital, foi descoberto essas ruínas aí, de uma fortificação, de uma muralha. As pedras aí são muito bem cortadas, como vocês podem ver. Mostrando aqui mais um pouco do Porto do Recife. Bem aqui à esquerda, pessoal, é onde os navios de cruzeiro estacionam e desembarcam os turistas. Como vocês podem ver aqui na frente, onde eu estou apontando, tem esses barcos que atravessam o pessoal para ir lá para o outro lado, ali visitar o Parque das Esculturas, fazer foto, ou até mesmo atravessar lá para o bairro de Brasília Teimosa. Mais um pouco do Porto do Recife e lá ao fundo o Parque das Esculturas. Esse armazém aí da frente é onde fica o nosso artesanato, o artesanato pernambucano, toda a nossa cultura. E aqui na frente, onde eu estou apontando aí, isso é um ponto de apoio do pessoal que anda de bicicleta. Aqui na frente é o espaço cultural da Caixa Econômica Federal e aqui o nosso Marco Zero do Recife. Bem aqui. E bem aqui na frente, temos a Rua do Bom Jesus, onde há os domingos, as pessoas que fazem aqui uma feirinha de artesanato. Artesanato da região, bem aqui na frente. E como vocês podem observar ainda, ainda temos aqui os trilhos dos trens, dos bondes daquela época. Bem aqui na frente. Estamos agora na Ponte Buarque de Macedo e como eu falei em outro vídeo que eu fiz aqui do Recife Antigo. Pontes de acesso para o Recife Antigo são quatro pontes. Maurício de Nassau, Ponte Giratória, Ponte Buarque de Macedo e a Ponte Limoeiro. Essa que estamos é a Ponte Buarque de Macedo. Agora mais um pouco aí, pessoal. Bem à direita aqui, prédio da Prefeitura do Recife. Como vocês podem ver, a vegetação está se recuperando muito bem, a poluição. E lá na frente, o Palácio do Campo das Princesas. Mais um pouco aí do Rio Capibaribe. Mais um pouco da Rua do Bom Jesus. Sem a feirinha típica do domingo. Pessoal, a Rua do Bom Jesus, ela é considerada a terceira rua mais bonita do mundo. Segundo uma revista de arquitetura americana. Aqui na frente, onde estou apontando, aí fica a embaixada dos bonecos de Olinda. Onde é pago uma pequena taxa de entrada. Mais um pouco da Rua do Bom Jesus. Vemos a Torre Malakoff ali na frente. Mostrando mais um pouco da arquitetura. Pessoal, no final do vídeo, eu vou colocar algumas fotos que eu fiz aqui. Aqui pelo bairro. E quem gostou do vídeo aí, dá um like. Quem não for inscrito no canal, se inscreva. Quem for inscrito, compartilhe o vídeo. Para dar aquela moral para a gente. Falou, pessoal. E aí E aí Obrigado.